Seja bem-vindo à encantadora cidade de Domingos Martins, onde a magia e a tradição se unem para criar experiências únicas. Envolvida pelo verde deslumbrante, um clima europeu e o encanto da história, Domingos Martins proporciona uma atmosfera fascinante, romântica e aconchegante. Aqui, a cultura floresce em cada canto, trazendo consigo festas tradicionais, eventos que atravessam gerações, uma rica gastronomia, comércio local com muita variedade e atrações que encantam e alegram quem passa pela região. E pertinho de tudo isso, a apenas dois minutos da Rua de Lazer, surge o exclusivo Vista da Montanha. Primeiro empreendimento de luxo do centro de Domingos Martins, que traz lazer completo, entregue, montado e decorado. No Vista da Montanha, você encontra desde apartamento tipo e apartamento garden com até duas vagas de garagem e cobertura linear com até três vagas, todos com varanda gourmet, lareira e altíssimo padrão de acabamento. Nas áreas comuns do Vista da Montanha, você terá acesso a espaços gourmet projetados para encontros e celebrações. Vai relaxar na piscina aquecida, na sauna ou na hidromassagem e, enquanto você treina na academia, o seu filho se diverte na brinquedoteca. Desperte para um mundo de possibilidades, encontre aqui a tranquilidade que você merece no charme e serenidade das montanhas capixabas a poucos minutos da capital. Entre em contato agora e tenha um Vista da Montanha, seu paraíso particular em Domingos Martins. Jornal da Montanha A CIDADE NO BRASIL